Olá, queridinha de Youtube, bem com vocês. Hoje eu vou fazer a minha casinha. Ela é uma casinha de madeira. Daqui já tá um pouquinho pintada, mas a gente vai pintar o resto. Eu só não sei se eu vou alcançar o teto. Eu tô sentada em cima da mesa. Eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão precisar. Bom, a gente vai precisar de fitas glitter, que são umas fitinhas aqui. Também uma tinta rosa clara e outra tinta da mesma cor, porque vai que acaba, porque essa casa é ligante. Então, também tem uma tintinha murcha, um recipiente que cortou com uma garrafa pra colocar a tinta que vem pra mim, pra poder pintar. E um pincelão maior do que o meu dedo. Então, vamos começar. Gente, não melem a mesa da sua mãe. Pode pintar, pode pintar, mas não melem. Coloque um pano por cima, a gente esqueceu. Mas tudo bem, depois a gente limpa. O pané, né produção? Então, vamos continuar aqui. Vai tá meio travado assim. Gente, eu só ia pintar uma casa de papel. Gente, olha o meu dedo como tá ficando já. Já deixa o seu like. Oi, gente. A gente já tá indo pra segunda parte da casinha. Vocês tão vendo que ela já tá assim. Mãe, mostra mais de perto aí pro pessoal pra eles verem uns detalhes. Ó, gente. Tem um chão prata. E agora vamos terminar. A gente tá quase terminando a casinha. Ficou assim. Olha só, gente. Como o tabu tava muito feio, né? Agora a gente fez os toques finais. Mamãe, mostra tudo aí. Olha só, gente. Como ficou bonita. Bom, gente. Esse vídeo vai finalizando por aqui. Então, um beijão para todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.